Até que ponto o domínio de uma segunda língua pode ajudar você no emprego, melhorando inclusive o seu salário? Agora imagine se o idioma escolhido for o inglês. Ter o domínio de dois ou mais idiomas pode fazer a diferença na hora de disputar uma vaga no mercado de trabalho ou garantir mais tarde a tão sonhada promoção. Selly está no primeiro módulo do curso de inglês e não pretende parar por aí. A educadora física está fazendo mestrado na área, por isso quer aprender a falar a língua americana de olho no mercado profissional e no futuro. Se você tiver uma língua extra, você é um passo a mais na sua vida profissional. Então eu pretendo utilizar esse conhecimento da língua inglesa para me beneficiar na minha profissão. É super importante até porque você ativar as células do cérebro para que a gente não tenha futuramente um problema de Alzheimer, que hoje a ineficiência cerebral gera esse tipo de problema. Um curso de inglês no Brasil custa em média de 500 a 900 reais. O preço é salgado para a maioria. E essa foi a principal reclamação de uma pesquisa nacional. Uma boa opção para quem quer aprender a língua e não pode pagar muito caro por isso é procurar uma escola de ensino profissionalizante. Nessa aqui que eu estou, por exemplo, todas as turmas estão lotadas. E as vantagens para os alunos são muitas. A gente não deixa nada a desejar. As nossas salas de aula são equipadas com todo o material multimídia necessário. Nossos professores são todos graduados com especialização, alguns com mestrado e com experiência também no exterior. Uma pesquisa realizada por um dos maiores sites de empregos do país revelou que o domínio em uma segunda idioma pode fazer toda a diferença no mercado profissional. Segundo essa consultora de RH, quem fala inglês fluentemente pode ganhar 60% a mais que um trabalhador com apenas conhecimento básico no idioma. A segunda língua, principalmente a língua inglesa e que ainda é a língua mundial, ela não é só um diferencial, era um diferencial competitivo. Então com a globalização houve essa integração de países, de produtos, de serviços, de novas empresas, empresas multinacionais. Então quem domina realmente o inglês tem um diferencial, um diferencial agregador que as empresas valorizam muito. Qual é a dica então que você dá como especialista? Que as pessoas devem procurar fazer o inglês independente de tempo, independente de horário, independente de valor. Existem muitas possibilidades que tem que fazer e fazer um inglês fluente. Não é só você dizer eu tenho um inglês intermediário. É você realmente, principalmente na questão da comunicação, da fala, investir que vale a pena. Não é só você dizer eu tenho um filho a tradução.